Eu tomei do Kama Chesi E eu tomei do Kama Chesi E eu tomei do Kama Chesi Quando eu tomei do Kama Chesi Vipese, vipese Eu tomei do Kuri V A Tumabu Dikuribi Zina Oda Ke Raha Oda Nani Si Kwa Kum Kaseya Nani Ilaniza Ke Kodari Kama Nani Wajabali Kutubani Nishandaji Numacho Wada Halani Uyafaja Yake Hiyari A Tumabu Dikuribi Kutubani Nishandaji Uyafaja Yake Hiyari A Tumabu Dikuribi Kutubani Nishandaji Kutubani Nishandaji A Mãe, que é o meu amor, o meu amor A Mãe, que é o meu amor Eu te peço, 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 meu amor o 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 Amor, Amor. Amor, Amor. Amor, Amor.